Olá, meus queridos! Vamos dar continuidade à nossa aula de Métodos de Separação de Misturas, parte 2. Aqui nós temos nossos conteúdos programáticos referente à unidade 1, que já foram vistos. E vamos continuar com Métodos de Separação de Misturas, parte 2. Quais são os nossos objetivos de aprendizagem? Nós vamos conhecer os diferentes métodos de separação de misturas, vamos associar os processos de separação de misturas ao nosso cotidiano e vamos avaliar os diferentes processos de separação de misturas. Vamos ver a separação dos componentes de misturas homogêneas e heterogêneas. Sólido-sólido, nós vimos na aula passada, hoje nós vamos ver a separação de misturas homogêneas e heterogêneas do tipo sólido-líquido, ou seja, quando temos uma substância sólida com outra líquida. No sólido-líquido, nós temos quais são os tipos de separação, quais são os métodos que nós temos? Nós temos a decantação, a centrifugação, a filtração simples, a filtração a vácuo, a evaporação e a destilação simples. A decantação, ele é utilizado para separar substâncias por diferença de densidade. Como é que isso acontece? Após um certo tempo, a substância mais densa se deposita no fundo do recipiente. Esse método é utilizado para separar uma substância sólida de uma líquida, no caso, de uma mistura heterogênea. Por exemplo, nós temos a água mais a terra. Então, como é que a gente faz? A gente tem aqui um beque, onde nós temos a água mais a terra, que a gente vai chamar de água barrenta. Depois de um determinado tempo, se a gente deixar esse beque em repouso, essa terra vai se decantar, vai ficar aqui no fundo do beque, enquanto a água vai ficar em cima. Então, esse é o processo conhecido como decantação. Para a gente conseguir pegar essa água, é só depois a gente virar o beque, a água vai ficar aqui no fundo e a gente pega... A terra fica aqui no fundo e a gente pega apenas a água. Um outro método que nós temos de separação é a centrifugação. Ele também é um método para separar misturas heterogêneas do tipo sólido e líquido, utilizando também a diferença de densidade dos seus componentes. Ele é muito utilizado em laboratórios de análise química. É uma maneira de acelerar o processo de decantação. Na centrífuga, devido ao movimento de rotação, as partículas de maior densidade são arremessadas para o fundo do tubo. Por exemplo, nós temos a separação dos componentes do sangue. Aqui a gente tem um exemplo de um esquema do funcionamento de uma centrífuga. Então, aqui a gente tem dois tubos de ensaio onde são colocados o sangue. Em seguida, essa centrífuga vai ser ligada e vai rodar, girar rapidamente. E aí, o que acontece? Antes, o material, nesse caso o sangue, ele estava todo misturado. A gente não conseguia identificar para conseguir separar. E depois dessa força centrífuga que passa, ele vai ficar dessa forma aqui. Onde nós vamos ter, na fase sólida, os glóbulos e as paquetas. E na parte líquida, nós vamos ter o plasma. Outro exemplo de centrífugação no nosso dia a dia que a gente tem é a máquina de lavar roupa, né? Que vai ter a diferença entre a centrífugação também. Ela vai usar essa força e a gente vai lá ficar, separar, né? Vai ficar a roupa, vai ficar mais seca e a água vai ser retirada. E qual a diferença da centrífugação para a decantação? Qual é a diferença desses dois métodos? Na decantação, a gente vai deixar a substância em repouso. Enquanto a centrífugação é um método mais rápido. Então, a diferença que nós temos aqui é em relação ao tempo. Na decantação é necessário repouso, enquanto na centrífugação ele é um método rápido. Certo? Outro método de separação de misturas que nós temos é a filtração simples. Ela é utilizada para separar também misturas heterogêneas do tipo sólido, líquido. Nesse método, utiliza-se um papel de filtro para obter a filtração. Então, é utilizado para separar substâncias em função do tamanho de suas partículas. Como é que esse método se dá? Um exemplo que nós temos é a filtração do café, nosso café do dia a dia. Então, o que a gente faz? Nós temos aqui a mistura do sólido mais o líquido, que seria a água mais o pó de café. Em seguida, para acontecer essa separação, é necessário a gente utilizar um filtro de café. Aquele filtrozinho. Então, a gente utiliza o filtro, onde a gente vai coar ou filtear esse café, essa mistura. O pó vai ficar retido no filtro, enquanto o líquido vai passar e ficar aqui nesse tubo. No nosso dia a dia, muitas pessoas podem até não utilizar o filtro de café, ou utilizar um coador. Mas, é o mesmo processo. O pó vai ficar retido nesse panozinho aqui no coador e a solução líquida irá passar para a xícara. É um processo bastante simples. Temos também a filtração a faco, que também é um processo que utiliza-se a separação de um sólido para um líquido. Esse método é adotado quando queremos filtrar de forma mais rápida o sólido do líquido. Além de ser uma filtração mais rápida, a filtração a vácuo também apresenta equipamentos em laboratórios específicos. Por exemplo, também, a gente vai separar a água mais o pó de café. Aqui a gente tem a aparelhagem, os equipamentos de laboratório. A diferença desse para o outro, o que é que se dá? Qual a diferença da filtração simples para a filtração a vácuo? Também, só em relação ao tempo. Aqui a gente vai ter uma filtração mais lenta, onde a gente ainda pode conter impurezas. Enquanto na filtração a vácuo, além de ser mais rápida, nós vamos ter uma filtração mais eficiente, mais eficaz. Essa é a diferença da filtração simples para a filtração a vácuo. Lembrando que em ambas as separações de misturas, são para misturas do tipo heterogênea. A gente vai ter o sólido com o líquido sendo separado. Porém, em ambos os casos, vai depender dos materiais que você tem à sua disposição. O que é que você tem em casa para fazer? No nosso dia a dia, a gente vai utilizar a filtração simples. Mas se for no laboratório, a gente vai utilizar uma filtração a vácuo. Continuando com os métodos de separação de mistura, nós temos a evaporação. A evaporação é um método de separação de mistura utilizada para separar misturas homogêneas do tipo do sólido mais o líquido. Esse método de mistura é deixado em repouso ou é aquecida até que o líquido se evapore. Por exemplo, nós temos a água mais o sal. Na separação das substâncias, nesse método, ela ocorre pela diferença nos pontos de ebulição. Por exemplo, nós temos aqui a água mais o sal. Lembrando que esse sal, ele vai estar dissolvido nessa água. Por isso que é uma mistura homogênea. Depois de um determinado tempo, essa água vai evaporar e nós vamos ficar com o sal. Se eu quiser que essa separação de mistura aconteça um pouco mais rápido, a gente pode aquecer essa mistura e aí vai se evaporar a água. Qual é a falha desse processo? É que nós vamos perder a água. A água vai evaporar, então ela vai embora. Mas você fica com o sal. Já no processo da destilação simples, nesse método, a mistura é aquecida em uma aparelhagem apropriada. De tal maneira que o componente líquido inicialmente evapora e em seguida sofre condensação, sendo recolhido em outro recipiente. Também é um processo de separação de mistura homogênea de sólido mais líquido. Mas esse é um processo mais eficiente. Nesse caso, a gente não vai ter a perda da água. Por que que acontece? Aqui a gente tem a imagem para poder representar melhor. A gente tem aqui, nesse balão, divido a água mais o sal dissolvido, onde vai estar sendo aquecido. A água vai evaporar, então ela vai vir para esse condensador. Quando ela chegar aqui no estado gasoso, ela vai se condensar. A partir do momento que ela se condensar, ela vai passar do estado gasoso para o líquido. Ela vai voltar ao estado líquido. Então, a gente vai poder pegar o helermaia, aqui com o helermaia, e vai poder pegar novamente essa água. Então, nesse processo, a gente não tem perda nenhuma. Certo? Então, se a gente perguntar qual a diferença da evaporação para a destilação simples, é que na evaporação é o método mais lento, e nesse método nós vamos perder a água. Enquanto na destilação simples, a gente não tem perda nenhuma. Essa é a diferença de uma para o outro. Mas lembrando que ambos são para separar misturas homogêneas de sólido mais líquido. Certo, pessoal? Lembrando também que qual o melhor método para você utilizar para separar uma mistura? Vai depender do tipo da mistura que você tenha e dos materiais ou equipamentos que você tem à sua disposição. Então, tudo isso deve ser levado em consideração para se escolher o melhor método de separação de mistura. Hoje nós vimos separação de mistura sólido líquido. Certo? Então, todas essas atividades que tem aqui, a nossa atividade 4, são referentes a esse nosso assunto. Ok? Mais algumas informações aqui na nossa correção da atividade A1, A2 e A3. E contem-se na plataforma da Clasron. Então, por favor, acessem lá, verifiquem. Quem ainda não entregou as atividades, entregue. E também vocês podem e devem revisar esse assunto no livro didático de vocês, no capítulo 3. Lembrando que as nossas videoconferências também estão ocorrendo todas as segundas-feiras para que nós possamos corrigir a atividade online. Então, nesse caso, a gente faz essa videoconferência, corrija a atividade. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação às aulas, vocês também tiram. E também em relação às atividades. Ok? Beijo para todos. Se cuidem, se protejam, cuidado, boas atividades e obrigada. Até a próxima, tá pessoal? Tchau, tchau.